E o efeito cromado voltou com tudo, hein? Será que dá certo nas unhas naturais? É o que eu vou mostrar hoje. Olá, amores! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Marcia aqui, mais uma vez, com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, vou mostrar pra vocês aí as unhas cromadas, que tá super em alta, não é mesmo? Eu tenho esse aqui, esse potinho. Eu comprei um kit faz muito tempo, quando lá no início eu comecei a criar conteúdo pra internet. Só que na época, as minhas unhas eram alongadas. Isso mesmo, eram artificiais. Mas hoje, eu decidi trazer pra vocês, nas unhas naturais, se realmente dá certo fazer unhas cromadas nas unhas naturais. Como está sendo um vídeo muito visualizado aqui no meu canal, eu decidi trazer pra vocês. E ele vem assim. Eu já coloquei até um paninho aqui, pois faz muita bagunça o pozinho, tá bom? Então, ele vem aqui, o pozinho dentro aqui do potinho e o aplicadorzinho. E vou deixar claro o link pra vocês aí na descrição do vídeo, onde vocês podem encontrar esse pozinho cromado. Creio eu que hoje já tá atualizado e tá diferente aí. Tem vários outros modelos aí de pó cromado. Mas eu vou mostrar pra vocês se dá ou não pra usar nas unhas naturais. Pois é, um efeito muito lindo, não é mesmo? Então, eu vou começar aqui a preparar essas unhas com a base aqui. Adeus, unhas quebradiças da Nath Cosmética. Que eu sempre falo pra vocês que é uma etapa muito importante passar base nas unhas antes de iniciar qualquer esmaltação, hein? Procure usar bases aí nas suas unhas naturais, que tenham componentes que ajudam no fortalecimento aí das suas unhas, no crescimento natural. Essa é uma base que eu super indico pra vocês. Ela não é free, tá bom? E nem hipoalergênica. E como pra aplicar o pó nas unhas aí, com efeito cromado, precisa da base aí pretinha. É isso mesmo, eu vou usar o Bernardo da Balne Cosmética. Como sempre eu falo pra vocês, desde a primeira camada, eu já venho fazendo o meu contorno. Principalmente esmaltação escura, não é mesmo? Pois dá muito trabalho na hora de limpar, então facilita muito fazer aí o contorno desde a primeira camada. E olha como já cobre super bem, mas é claro, eu vou passar duas camadas do Bernardo nas unhas. Esse esmalte da Balne Cosmética, ele é 9-free, vegano, tá bom? Maravilhoso! E como vocês podem ver, a pigmentação dele é perfeita. Eu amo os esmaltes da Balne Cosmética. E você já usou algum esmalte da Balne? Deixa aí nos comentários. Bom, e ficou assim, duas camadas do Bernardo da Balne Cosmética. Olha o brilho desse esmalte, gente. Lindo, não é mesmo? E claro, antes de iniciar aí a aplicação do pó cromado nas unhas, nós vamos fazer a limpeza do excesso. Isso mesmo. Antes de iniciar a aplicação do pó, nós vamos fazer a limpeza. E como eu sempre falo, fazer o contorno desde a primeira camada, olha na hora de fazer a limpeza do excesso, que praticidade. Eu sou apaixonada por essa técnica que eu faço já há muito tempo. Bom, fiz a limpeza e ficou assim. Olha que pretinho mais lindo. E olha o brilho desse esmalte. Perfeito, né? E para aplicação aí do pó cromado nas unhas, o esmalte, ele tem que estar em ponto digital. Isso mesmo. Quando você toca, ele marca digital, mas não aí sai, não faz nenhum tipo aí, não estraga a esmaltação. Só marca a sua digital, como vocês estão vendo aí no vídeo. Esse é o momento certo pra aplicação do pozinho. E eu já preparei aqui, já deixei tudo no jeitinho, pra gente começar a aplicação do pó cromado nas unhas. Como vocês podem ver, o aplicadorzinho, super fácil. Eu já venho aqui aplicando o pozinho e não é esfregando com força, não. Senão estraga a esmaltação. Coloca o pozinho em cima da unha e já vem esfregando, como vocês estão vendo no vídeo, que já vai dando o efeito cromado. Como vocês estão vendo aí. Eu dei uma aceleradinha no vídeo, pois eu quero que você assista até o final, hein? E pra dar uma força aí no canal, já vai deixando o seu like, se você gosta de dicas e vídeos de unhas. E olha que efeito mais lindo. E quando eu falo pra não fazer força, olhem pra vocês ver. Se fizer força, acaba aí estragando a esmaltação. Então, é só colocar o pozinho de leve e vai passando o aplicadorzinho aí e vai fazendo já o efeito cromado, como vocês estão vendo aí no vídeo. Esse processo é bem de leve, não precisa colocar força realmente, tá bom? Pois a esmaltação não vai estar 100% seca, porque se tiver 100% seca, o pó não vai pegar nas unhas, ok? E pra tirar o excesso da área da cutícula aí, eu já venho aqui com o meu pincel aqui, olho de gato, e já venho fazendo aqui a limpeza, tá bom? Porque fica mesmo o excesso de pozinho, principalmente na área da cutícula. Mas também ficam os pozinhos aí pra fora na pele e nós vamos limpar também com algodão e removedor aí. Eu uso o removedor sem acetona e eu indico pra vocês também usar removedor sem acetona. E como eu falei pra vocês, é super prático usar esse aplicadorzinho, não tem erro nenhum. É só colocar o pozinho aqui em cima da unha e já vai esfregando e que vai saindo e vai fazendo o efeito espelhado, como vocês estão vendo. Só não pode colocar força, como vocês viram aí na minha unha do dedo do meio, acabou dando uma pequena estragadinha. É bem de leve mesmo. Você aplica o pó e já vai esfregando que vai ficar o efeito cromado, tá bom? E fica muito lindo, né, gente? Olha que lindo! Como eu falei pra vocês, agora eu vou limpar aqui o excesso de pó que ficou na pele em volta, é, do lado aí da cutícula, como vocês estão vendo aqui no vídeo, porque eu vou testar se dá pra finalizar aqui essa unha cromada com algum top coat. Pois, sem top coat ou extra brilho, na hora que for aí tomar banho ou lavar as mãos, vai sair todo esse efeito, pois é pó. Vai sair tudo na água, não é mesmo? Então, eu testei cinco aqui, top coats, pra mostrar pra vocês se realmente dá pra fazer unha cromada nas unhas naturais. Pois, geralmente, só dá pra fazer aí em unhas com alongamento, isso mesmo, unhas artificiais. Mas, como eu tava com muita vontade de testar, eu decidi fazer o vídeo também pra vocês. Vou começar testando o aqui top coat da Balne Cosmético também, que tem efeito gel maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse top coat, ele dá uma durabilidade e um brilho maravilhoso na esmaltação. E vai ser o primeiro que eu vou testar pra vocês, e vamos ver se dá certo. É, gente, a alegria de pobre dura pouco. O da Balne não funcionou, como vocês estão vendo, acaba perdendo o efeito cromado, e ainda acaba até o próprio pozinho saindo um pouquinho, estragando aí a esmaltação. Mas, agora, eu vou testar o segundo, que é esse verniz da Impala, com efeito espelhado também, que eu sou apaixonada, principalmente, pra finalizar a esmaltação vermelha. E vamos ver se esse dá certo. Pois é, gente, também não deu certo. Fica muito bonito até o efeito, mas perde o efeito cromado, que é o espelhado, né? Olha, que pena. Vamos pro terceiro, quem sabe? Sou brasileira e não desisto. Agora, vou tentar com o top coat fixador em gel aqui, da Diamond Gel da Risqué. Quem sabe esse não funciona, não é verdade? Eita, gente, pelo jeito, é complicado. Também não deu certo. Olha, acaba ficando muito bonito, mas perde o efeito cromado. Fica um efeito aí, metalizado. Os três finalizadores, os três top coat que eu usei até agora. Mas agora, eu vou vir com o capa final de alto brilho da Cússio. Esse aqui é um top coat top. Vamos ver se esse dá certo. A princípio, até parece que vai dar tudo certo, né? Mas também acabou perdendo aí o efeito cromado. Mas ele foi, pelo que eu tô vendo dos outros três, esse quarto, que é o da Cússio, que eu estou usando. Parece que ficou mais, assim, puxado pro cromado, por enquanto. Mas, mesmo assim, perdeu o efeito espelhado. E agora, o da Anna Rickman, o top coat verniz. Vamos ver se esse dá certo. Eita, que infelizmente, não deu certo também. Gente, perde o efeito espelhado, que é o efeito cromado. Mas até que fica bem bonito. Mas, infelizmente, perde o efeito cromado. Então, os cinco top coats aqui, que eu testei, com o efeito gel. Esse da Impala, que é o verniz só. Mas ele tem o efeito espelhado. Então, eu decidi testar. Foi, assim, o mais próximo. Mas, mesmo assim, todos perdem aí. Tiram, né? O efeito cromado. O efeito espelhado aí. E, infelizmente, nas unhas naturais. Por enquanto, eu não consegui achar nenhum finalizador que permita a gente conseguir fazer unha cromada nas unhas naturais. Olhando assim, até parece que não perdeu muito, né? Mas é porque tá com luz, tá com flash aqui. Mas, infelizmente, perdeu, gente. É, alegria de pobre dura pouco mesmo, né? Mas, calma, que a gente vai conseguir aí achar alguma forma, alguma marca. Com certeza, vai lançar. Nem que for um esmalte ou top coat. Pra aí, ajudar a gente que tem unha natural a ter esse efeito também cromado nas unhas. Mas, até que eu gostei do jeito que ficou, viu, gente? Ficou bem legal. E eu vou trazer umas inspirações usando esses pozinhos pra não perder aí, né, o produto. Fazia muito tempo que eu tava querendo trazer esse vídeo pra vocês. Mas, né, como está muito corrido pra mim e muita coisa pra fazer aqui da minha faculdade, que eu estou fazendo faculdade agora. Mas, deu uma apertadinha, mas eu vim aqui mostrar pra vocês. Esse vídeo, pois, tá sendo um dos vídeos mais acessados lá no Shorts aqui no YouTube. Mas, infelizmente, pra finalizar aí nas unhas naturais, até agora eu não achei nem um top coat. Mas, se você já viu algum vídeo com algum finalizador que ainda permite ficar cromada a unha, deixa aí nos comentários que se eu não tiver por aqui, eu vou comprar e vou trazer o vídeo pra vocês, hein? Agora, me conta nos comentários. Você já tentou fazer unha cromada aí nas suas unhas naturais também e não conseguiu? Ficou chateada assim como eu? Mas, olha, se for pra pensar, gente, até que ficou muito bonito. Mas, ficou parecendo aqueles esmaltes, igual que teve o lançamento aí da Jupais com a Impala, né? Ou na estrada. Ficou metalizado. Mas, um efeito lindo, não é mesmo? Olha, sem finalizar com top coat, que coisa mais linda, né? Então, resumindo, infelizmente, pra ficar com efeito cromado nas unhas naturais, não tem como. Pois, se finalizar com algum top coat ou extra brilho, perde o efeito cromado, que é o efeito espelhado. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like. E se você tiver sugestão de vídeo, deixe aí nos comentários. Aguardo vocês no próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau.